Ela tem 217 Tom quer registra a despachante para a ocorrência Viatura 1.2002 ao C.O.T Quero ver? Positivo com apoio para 132.46 na última ocorrência do KZ Positivo Ponto de encontro Com a outra viatura é na frente do enxutão QSL QSL O C.O.T 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 Positivo Positivo O C.O.T O C.O.T O C.O.T O C.O.T O C.O.T O C.O.T O C.O.T